No outro vídeo falámos daquela que é provavelmente uma das ideias principais dentro da estatística. Falámos do teorema do limite central. E este é um teorema tão importante e ao mesmo tempo tão interessante porque nos diz que podemos começar com uma qualquer distribuição que tenha bem definido uma média e um desvio padrão. Aqui neste caso temos esta média e podemos dizer, por exemplo, que este é o desvio padrão, que podemos considerar tanto para a direita como para a esquerda. Mas o que importa é que desde que tenhamos uma distribuição, seja ela qual for, com uma média e um desvio padrão bem definidos, o que o teorema do limite central nos diz é que podemos extrair amostras a partir desta distribuição. Por exemplo, neste vídeo, as amostras que considerámos eram de dimensão 4, o que significa que estávamos a considerar que eram extraídos aleatoriamente quatro valores dos valores possíveis para esta distribuição. Por exemplo, aqui tínhamos uma primeira amostra em que estes eram os valores extraídos e a partir destes valores calculámos a média, a média desta amostra. E podemos continuar a fazer isso vezes e vezes sem conta. Considerar uma segunda amostra de dimensão 4 e calcular a média dessa nova amostra. E vimos que se formos representando graficamente estas médias das várias amostras extraídas, o gráfico da distribuição que daí resulta vai começar a aproximar-se mais e mais de uma distribuição normal. E essa distribuição de amostragem, que resulta de representarmos cada média de cada amostra considerada, vai aproximar-se cada vez mais de uma distribuição normal à medida que consideramos dimensões maiores para a nossa amostra. Portanto, o que estamos a dizer é que estas distribuições que aqui temos, esta distribuição das médias calculadas a partir de cada uma das amostras extraídas desta distribuição inicial, vai corresponder àquilo a que chamamos distribuição de amostragem da média da amostra. E o que é que queremos dizer com este título tão extenso? Estamos a dizer várias coisas. A parte que diz distribuição de amostragem indica-nos que esta distribuição está a ser construída a partir de alguma estatística calculada sobre amostras retiradas da distribuição inicial, que neste caso é a média. Estamos a fazer a distribuição de amostragem da média da amostra, porque pegámos nestas amostras e em relação a cada uma delas calculámos a média. Mas poderíamos ter distribuições de amostragem sobre outras estatísticas. Poderíamos ter pegado nas amostras e, a partir delas, determinar a moda ou a amplitude, qualquer outra estatística que pudesse ser calculada ou determinada a partir destas amostras. Mas a distribuição de amostragem da média da amostra é possivelmente a mais frequente. E talvez seja a mais indicada para começarmos a pensar e a trabalhar o teorema do limite central e até mesmo a própria noção de distribuição de amostragem. E, portanto, este é o nome que damos a esta distribuição e a esta que aqui temos. E uma das coisas interessantes sobre este tipo de distribuição é que vai ter a mesma média que a distribuição inicial. Esta média que aqui encontramos, talvez não muito bem representada, irá corresponder à mesma média da nossa distribuição inicial. Além disso, como já referi, à medida que consideramos mais e mais amostras, esta distribuição vai aproximar-se de uma distribuição normal. E aproximar-se-á de uma distribuição normal, tanto mais quanto maior for a dimensão da amostra considerada. E, em seguida, aquilo que pretendo fazer é, a partir de um simulador, conseguir justificar ou mostrar-vos do ponto de vista experimental que realmente é isto que acontece. Vamos, então, ver este simulador e ver como ele nos pode ajudar realmente a perceber melhor como funciona a distribuição de amostragem da média da amostra. Então, aqui primeiro temos uma distribuição e podemos, literalmente, construí-la. Podemos mexer-lhe, alterá-la e dar-lhe o aspecto que quisermos. Em teoria, isto funciona tanto com uma distribuição contínua como com uma distribuição discreta. Mas, na prática, aqui podemos manipular 32 valores e vou, então, mexer em algumas destas colunas definindo as diferentes probabilidades de ocorrência de cada um desses 32 valores. Portanto, claramente, esta distribuição que estou aqui a construir não é uma distribuição normal. Mas, aquilo que vamos começar por fazer é usar este simulador para perceber melhor o que é, afinal, a distribuição de amostragem. Ora, vamos começar com amostras de dimensão 5. Portanto, aquilo que vai acontecer é que, quando eu carregar em animação, vai ser extraída uma amostra de dimensão 5, ou seja, vão ser extraídos 5 valores aleatoriamente a partir da distribuição inicial. E vão vê-los a aparecer aqui neste referencial. E depois será calculada a média desses 5 valores que será representada neste outro referencial. Então, vamos a isto. Aqui temos 5 valores retirados da distribuição inicial e a média desses 5 valores. E vamos repetir. 5 valores aleatórios retirados desta distribuição inicial e a média dessa amostra representada cá em baixo. E podemos continuar a repetir o processo. Vai demorar algum tempo, mas vamos continuar a ter outros valores. Mais uma média da amostra cá em baixo. Mas, suponham que querem extrair mil amostras. Podemos carregar diretamente neste botão e o programa vai gerar, aleatoriamente, mil amostras de dimensão 5 cada. Sendo que cada uma dessas amostras será extraída a partir desta distribuição inicial. A partir de cada amostra, de dimensão 5, é calculada uma média da amostra. E se optarmos aqui por este botão que diz 10 mil, rapidamente o programa irá gerar 10 mil amostras, cada uma delas com dimensão 5, e irá calcular 10 mil médias, uma de cada amostra. E depois representar essas 10 mil médias aqui. Então, vamos fazer isso. E aqui temos. Reparem que a distribuição que temos neste momento já começa a aparecer-se bastante com uma distribuição normal. E reparem que a média desta distribuição inicial estranhíssima era 14,45. E a média desta distribuição de amostragem, da média das 10 mil amostras, aliás, das 10 mil amostras mais as 3 iniciais que calculámos, já é de 14,42. Portanto, já estamos bastante perto da média da distribuição inicial. Já o desvio padrão, se repararem, passou a ser menor. E temos ainda aqui dois outros indicadores, a simetria e o achatamento. E estes são dois indicadores que nos permitem perceber o quão próxima está a nossa distribuição de uma distribuição normal. E mesmo que não seja necessário saberem como determinar estes valores, vamos só ver brevemente o que é que eles nos indicam. Então, a que é que se referem? Por exemplo, se considerarmos que esta distribuição é uma distribuição normal perfeita, e o meu desenho está longe de ser perfeito, mas assumindo que era uma distribuição normal perfeita, então, neste caso, o valor correspondente à simetria seria zero, porque temos uma distribuição que é perfeitamente simétrica. Já se tivermos uma simetria positiva, vamos ter uma cauda para o lado direito, vamos ter uma distribuição que está mais chegada aqui para a esquerda, e depois tem uma longa cauda para a direita. Temos aqui uma simetria positiva, uma simetria positiva, que irá corresponder àquilo que chamamos de ter um enviesamento à direita, um enviesamento à direita, e uma simetria negativa irá originar uma grande cauda para a esquerda e uma maior concentração deste lado. Então, aqui temos simetria negativa, que vai corresponder ao enviesamento à esquerda, ou que vai originar um enviesamento à esquerda. E, se se baralharem, lembrem-se que à esquerda é porque a cauda se prolonga para a esquerda e no enviesamento à direita, a cauda prolonga-se para o lado direito. Já no caso do achatamento, achatamento, vamos, mais uma vez, considerar que aqui temos uma distribuição normal perfeita. Mas, já agora, recordem, não existe uma distribuição normal única. Ela pode existir com diferentes médias e desvios padrão. Mas, vamos, então, considerar que esta é uma distribuição normal perfeita. Tal como acontece com a simetria, podemos ter achatamentos positivos ou negativos. No caso em que ele é positivo, vai acontecer que vamos ter caudas mais altas e um gráfico que é mais estreito e mais alto ao centro. E temos, então, o exemplo de um achatamento positivo. Achatamento positivo. Um achatamento positivo resulta numa distribuição que será mais estreita e pontiaguda ao centro e com caudas mais altas do que as caudas da distribuição normal. Já no caso contrário, isto é, se o achatamento for negativo, vamos ter caudas menores e uma curvatura, digamos, mais suave na zona central. Algo deste tipo teria achatamento negativo. Um achatamento, um achatamento negativo. E, talvez, não tenham de saber isto tudo com tanto detalhe, mas importa que percebam as variantes que a distribuição pode sofrer em termos de simetria e em termos de achatamento. Mas vamos regressar ao nosso simulador. Temos, então, aqui valores já bastante próximos de zero. E quanto mais próximos eles estiverem de zero, mais próxima está a nossa distribuição de uma distribuição normal. E, considerando amostras de dimensão 5, tendo sido extraídas 10.000 amostras, ou melhor, 10.003 amostras, temos já uma distribuição bastante próxima de uma distribuição normal. Vamos experimentar extrair ainda mais 10.000 amostras para ver o que acontece. E a nossa distribuição ficou ainda mais parecida com uma distribuição normal. A nossa média da distribuição de amostragem neste momento já é igual à média da distribuição inicial. E agora vamos ver o que acontece se fizermos o mesmo, mas considerando amostras de uma dimensão maior do que 5. Vamos primeiro aqui limpar o que já tínhamos feito inicialmente e vamos selecionar aqui a média. Queremos a distribuição de amostragem da média da amostra. E só para recordarem, vamos começar por fazer apenas uma extração de uma amostra, carregando aqui nesta possibilidade da animação. E foi extraída uma primeira amostra aleatória de 5 valores retirados a partir da distribuição inicial. E aqui temos a média desses primeiros 5 valores, dessa primeira amostra. E aqui vão ser apresentadas as médias de amostras de dimensão 25, sendo que também esses 25 valores são retirados aleatoriamente a partir da distribuição inicial. Portanto, aqui temos a média de uma amostra de dimensão 25 e aqui a média de uma amostra de dimensão 5. Vamos fazer mais uma vez. É feita uma extração de 5 valores, é determinada a sua média e é representada neste referencial. E a partir de 25 valores, que correspondem à dimensão de uma amostra, para o segundo caso, temos a média desses 25 valores e a média desses valores é representada aqui em baixo. Aqui estamos então a considerar amostras de uma maior dimensão. E agora aquilo que estávamos a fazer considerando uma amostra de cada vez, vamos agora fazer retirando 10 mil amostras de uma só vez. E aqui temos as duas distribuições. E recordem-se, partimos de uma distribuição inicial completamente diferente daquilo que é uma distribuição normal. E ao calcularmos e representarmos a média das várias amostras retiradas, o que é que aconteceu? Ficámos aqui com duas distribuições que se parecem com uma distribuição normal, mas reparem que aqui na segunda, quando temos uma dimensão de amostra superior, o achatamento e a simetria apresentam valores muito mais próximos de zero, o que significa que temos uma distribuição muito mais próxima de uma distribuição normal. Também aqui, quando consideramos uma amostra de dimensão 5, encontramos valores que já estão bastante próximos de zero. Mas os valores que encontramos ao considerar uma amostra de dimensão 25 são ainda mais próximos de zero. Portanto, esta é uma distribuição que se aproxima mais de uma distribuição normal. E não só o aspecto se vai aproximar mais do aspecto de uma distribuição normal, como este vai estar mais concentrado junto à média que, por sua vez, se aproxima mais rapidamente da média da distribuição inicial. O que faz sentido, porque quanto maior forem as amostras que estamos a considerar, mais difícil será que a média dos valores que estão a ser considerados nessas amostras se afaste da média da distribuição inicial. Se estamos a considerar 25 valores extraídos desta distribuição por oposição a 5, ou até se considerarmos 100 valores extraídos aleatoriamente desta distribuição ou mais, quanto maior for a quantidade de valores que estejamos a considerar, menos provável é que todos eles fiquem, por exemplo, concentrados aqui à direita, ou que fiquem todos concentrados aqui deste lado. É muito mais provável, quanto maior for a quantidade dos valores considerados, que a sua distribuição ao longo dos valores possíveis fique equilibrada. Por isso faz sentido que a média das amostras fique mais concentrada e se afaste menos da média desta distribuição. Espero que, do ponto de vista experimental, digamos assim, este vídeo vos tenha ajudado a perceber que o teorema do limite central realmente se aplica a qualquer distribuição de partida. E reparem que partimos de uma distribuição completamente estranha. E encorajo-vos a procurarem simuladores se quiserem e experimentarem com distribuições completamente esquisitas que vocês queiram inventar, para poderem ser vocês próprios a experimentar. E, portanto, o que há aqui a reter é que as distribuições de amostragem se vão aproximar de uma distribuição normal e, à medida que consideramos amostras de maior dimensão, a distribuição de amostragem vai se aproximar mais e melhor de uma distribuição normal. a distribuição de amostragem e, portanto,